Trabalhista, sobretudo o seu grupo parlamentar, estive aqui de visita à zona franca industrial da Madeira, que é, portanto, parte do Centro da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, do Centro Internacional de Negócios. E viemos cá a falar com o Dr. José António Câmara e o Dr. Francisco Costa acerca das dificuldades que o Centro Internacional de Negócios da Madeira encontra para desenvolver a sua atividade. Sabemos que o Centro Internacional de Negócios perdeu, em 1987, cerca de mil empresas, por causa dos plafons que resultou da negociação do Governo da República no tempo do Engenheiro Sócrates e a União Europeia. E, portanto, com as dificuldades criadas ao nosso Centro Internacional de Negócios, aqui na região, houve uma debandada de cerca de mil empresas. E, com isso, nós perdemos mais de 100 milhões de euros. Atualmente, em 2013, o Centro Internacional de Negócios gerou lucros para a região no valor de 130 milhões de euros. E não pode crescer porque levantam-se obstáculos, óbvices, que nos foram aqui explicar o Dr. Francisco Costa e o Dr. José António Câmara. Consiste no seguinte. O atual Governo da República, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, criou-nos um problema sério ao tributar os dividendos, aqueles lucros divididos pelos sócios das empresas sediadas no Centro Internacional de Negócios. Há uma tributação sobre os dividendos que as empresas não querem, porque acham exageradas. E, por isso, muitas abandonaram a nossa praça financeira. É preciso esclarecer os madeirenses e porto-santenses que o Centro Internacional de Negócios não é uma praça financeira offshore. Está muito longe disso. E há apenas um regime bonificado de ajuda de Estado, de ajuda ao Estado português, para captar investimento e emprego para a Madeira. Mas sabemos que a maior parte das empresas que possivelmente podiam vir para cá não querem criar empregos na Madeira. Querem apenas beneficiar das isenções fiscais e se inscreverem cá apenas para beneficiarem da isenção fiscal. Ora, isto não é possível no atual regime e, como não é possível, porque a União Europeia autoriza benefícios fiscais de uma forma gradativa, à medida que as empresas criam postos de trabalho cá. Ora, o grande objetivo do Centro Internacional de Negócios, para que possa crescer e aumentar a receita, é que seja aprovado o quarto regime. E em que consiste este quarto regime? É manter os plafons tal como estão e melhorar os dividendos, isto é, melhorar a tributação que é feita sobre os dividendos dos acionistas que vêm para cá, dos acionistas e das empresas que para cá vêm. E o Centro Internacional de Negócios espera que o Governo da República, nas negociações, aprova este regime, no mínimo até o ano 2020, e que possa produzir efeitos até 2027. Portanto, o avanço e o progresso do Centro Internacional de Negócios está nas mãos do Governo da República e das negociações em curso. Se eles não aprovar o quarto regime, nós realmente vamos ter muita dificuldade em captar novas empresas para o Centro Internacional de Negócios. Atualmente já é muito positivo aquilo que é conseguido. Se não existisse aqui o Centro Internacional de Negócios, nós tenhamos menos de 130 milhões de eros de receita na Madeira, de maneira que é positiva. Nós sabemos que o sistema capitalista baseia-se nestas contradições. Foram permitindo paraísos fiscais por toda a União Europeia, ainda somos nós os madeirenses que vamos alterar isto, não é verdade? O sistema capitalista tem as suas contradições para salvar os lucros das grandes empresas e foram criando por toda a União Europeia paraísos fiscais. A nossa, o Centro Internacional de Negócios está muito longe disso e há apenas uma ajuda de Estado e já que existem, portanto, estes paraísos fiscais, nós também queremos beneficiar com esse regime e beneficiámos tendo condições para atrair empresas para cá e é esse o objetivo que nós também ao fim e ao cabo defendemos. Você partilha então destas preocupações da ESPN? Partilho porque na realidade se o quarto regime for aprovado vamos ter muito dinheiro aqui e na região autónoma da Madeira, porque nós temos dificuldades de tesouraria enormes, que é manter o orçamento geral da região, o orçamento da região. O orçamento da região anda à volta de 1.400 milhões de euros ano. Só conseguimos 800 e poucos milhões de receita se nós ainda vemos de outra maneira de onde possam ver receitas. E é que é o Centro Internacional de Negócios, se for aprovado este quarto regime, nós vamos duplicar as empresas, com certeza, e em vez de estarmos a cobrar 130 milhões de euros de receita fiscal, podemos cobrar o dobro ou talvez mais. Ok, obrigada.